Olá, eu quero falar com você de uma campanha muito legal, que é o Bazar Solidário M. Martã. São produtos de cama, mesa e banho com descontos de até 50%. E essa promoção, além de fazer bem aqui, ó, pro seu bolso, também faz bem pra milhares de pessoas que são atendidas pelas casas André Luiz. Não é isso, André? Isso mesmo, Felipe. Conta pra mim que produtos que vão ter lá. Então, Felipe, nós temos essa cama inteira que vai estar lá os produtos. Tem o jogo de lençol, que é composto com quatro peças, percal, 180 fios. Ele tá a partir de R$ 129,90. Lindo! Temos outros produtos também, que é o edredom de microfibra. Esse daqui eu adorei, né? É maravilhoso. Ele tem dupla face. Nós temos também produtos, as mantas decorativas, a partir de R$ 49,90. E tem outras variedades de produtos, a partir de R$ 9,90. Toalha de banho, toalha de rosto. Nós temos também o piso. Temos nosso aromatizante de ambiente. Esse é o cheirinho da loja, né? Super famoso, que é o nosso bambu, tá? R$ 99,90. Temos travesseiros também, tapetes, roupões. Tudo pra vocês aproveitarem essas ofertas imperdíveis que vão estar lá no nosso bazar Emimartan, da Casa dos André Luiz. Vai ser lá no ambulatório da Vila Galvão, né? Isso, isso mesmo. No dia 5 e dia 6 de agosto. Viu? Então são só dois dias. Vocês que ficaram interessados aí em adquirir esses produtos de qualidade, com desconto e ainda ajudar muita gente. Tem que comparecer no dia 5 e 6 de agosto, das 9 às 19 horas. Isso mesmo. O endereço é Rua Vicente Melro, 878, na Vila Galvão, em Guarulhos. Vão lá, porque agora comprar Emimartan faz bem pra muita gente. E aí E aí E aí E aí